No meu ofício internético, Pelas coxilhas virtuais, Cavalgo em trote largo, Reencontrando meus iguais. Refaço a roda do tempo, Visito meus ancestrais, E mato a sede da alma No seio dos mananciais. Quem ontem ergueu monumentos, Nas missões, Nas catedrais, Riscou desporas e gritos, Os caminhos dos baguais. Hoje, Chasqueia um e-mail, Com novidades outonais, Informa via internet, O que o tempo, Deixou pra trás. Quem ontem deixou seus rastros, Na alma dos corredores, Hoje redesenha pastos, Na tela dos computadores, Contraponteando rimas, No messenger dos pajadores, Quem ontem acordava cedo, Pra milonguear de sabores. Pra quem rabiscava versos, Com a tinta dos carvões, Hoje um teclado, A madrinha, As novas revoluções. Quem ontem galagou espaços, Com relinchos, Com relinchos redomões, Hoje amansa geografias, Informatizando as questões. Pra quem ensilhou milongas, Na fraternidade galponeira, O tempo se fez pequeno, Neste mundão sem fronteira. Para acelerar o passo, Nesta cancha de carreira, Botei um BR turbo, Que é especial de primeira. Baixei num MP3, Um larraude de cavalo, Um Jaime, No mesmo pelo, Dos ouvidos, Ao coração. Se enchei um fogo de chão, Neste mundito pacato, Do galpão, Foram-se os ratos, Mas tem um mouse na mão. Qual foi a minha surpresa? Lá no fundão da campanha, Um galdério e um notebook, Com guitarra, fumo e canha. Um celular na guaiaca, E uma faca que acompanha, Uma espora secular, E a pampa que lhe arrebanha. Mal o dia amanhecia, Com relinchos no potreiro, E uma cuia caricia, As mãos do tauro orcuteiro. Não mais quer saber de estradas, Se perdeu do corredor, Sua vida, Bebe madrugadas, Neste tal computador. Eu, que sou do tempo velho, Nos teclados me comovo. E é por isso, Meu irmão, Que juro, Pelo meu povo, Este tal mundo internauta, É pinto que sai do ovo, E nas coxilhas virtuais, Sou antigo e sempre novo. E assim a roda do tempo, Redesenha as aquarelas, Viajo no continente, Pintando paisagens belas. Me abanco, De alma leve, Escancarando as janelas, E reencontro meus parceiros, Na irmandade das telas.